Mais uma partida de Petrônio e Arlindo Ao vivo, eu vou dar de 1 a 0 Hoje eu vou dar de 1 a 0 A gente trabalha com o Petrônio 206 do Recano das Remas 206, 20, 23, né? Conjunto 24 Imagina, 206 do Recano das Remas Aqui o endereço 206 21 Conjunto 20 cada um E 21 Uau, lindo Matou a bola do Petrônio, uau, lindo Você tinha jogo, você viu Não, não, esqueceu que você tinha matado Olha o Petrônio É, ele nunca perdeu a bola, hein? E continuou matando Matado o osso É, ele não é arrumando o jogo, hein? É, o Arlindo e Petrônio Ao vivo Ao vivo A toda a canal Se não tinha no Recano O Brasil do Recano tem responsabilidade Isso é tabosa O canal do Gatabosa O canal 2 É, viu, o que é difícil? Usando o que é o carro Se não tem no Cente O Petrônio Não sei não, hein? Exato, tá É, viu, o que é difícil? Grupo 2 Dois profissionais, hein? É, o padrão vai ter Tira-se novo Matando a bola dele, hein? Ô, Luiz Cidane Hum, ganho só Homem é lá Homem é difícil? Tira-se Tira-se de quebrou, hein? Tira-se de quebrou, hein? Tira-se de quebrou, hein? É, o Petrônio vai Pra um, né? Se eu conheço o Petrônio Naquela tabela lá Não erra nenhuma, hein? Na grande tabela O Petrônio não erra Tem jogo, né? Eu jogo de novo Não é assim Não é muito fácil O jogo não, hein? Vamos ver o que que dá no jogo Vamos ver a partida A bola O Petrônio ganha na partida 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 Uma partida que não está É muito emocional Por isso que nós estamos Torcendo mais para dar certo E vamos fazer com que Na partida Sempre em seguida Jogando o 7-1 Valeu Muito bom Essa partida é muito boa Espera a próxima Haverá a próxima agora Começando, né? Em seguida 2 a 0 2 a 0 pro Petrônio Mas O jogo continua